Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Ai, Jesus! Sei não, viu, gente? Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas. Então, gente, vamos fazer a resenha de hoje, né? Vamos falar aqui, gente, sobre um assunto que tá com mais de dois meses, né? Que virou polêmica na internet. No nosso canal tem resenha sobre isso, mas ainda não tem resenha sobre a Sandra. Quem é essa Sandra, gordinha? É a mulher, gente, que deu marmita pro menjinho, sabe? Então, ela apareceu, gente, agora tá querendo causar, tá querendo ganhar mídia em cima desse assunto, né? Vocês sabem que quem colocou tudo na Medina foi o marido dela, né? O Eduardo. Eduardo, quem postou vídeo na internet, Eduardo, quem gravou tudo, falou tudo na Medina, botou tudo na Medina, né? Não foi o menjinho, não foi. Tem muita gente apontando o dedo pra... Gente, não estou defendendo ninguém, só tô dando razão a quem tem. E outra coisa, o menjinho errou quando ele, gente, foi falar as intimidades da mulher pros outros, né? Porque, assim, você que é homem de verdade, homem com H maiúsculo, você pode sair com quem você quiser. Mas se você falar das partes da mulher, dizer o que ela faz, o que não faz, isso já é errado, você já perde sua razão. Porque homem que é homem, sai com a mulher, mas ele não fica andando dizendo pra todo mundo o que fez ou o que não fez, isso é feio, isso é baixo, é coisa de moleque. Isso ele errou feio, gente. Agora, a Sandra, né? Aparece querendo ganhar mídia. E lembrando, gente, que a Sandra estava internada, né? Dizendo ela que sai o dia 6. Tem gente que acredita que foi surto, mas eu não acredito, não. Ela deu pro mendigo porque ela tentara, ela teve vontade de dar pro mendigo. E é isso, não venham dizer. Ai, ela tava... Ela tava surta... Gente, surtada. Na hora que o cara, ela abordou o mendigo, né? Que hoje não é mais mendigo. Hoje ele tem a casa dele, tá prosperando, né? Então, ela, gente... Aí o marido foi e levou ela na delegacia, né? Aí o marido queria dizer que o mendigo tinha feito sem o consentimento da Sandra. E ela mesma foi e disse que não. Que fez porque quis. Aí depois inventaram esse surto, né? É, gente... Levaram na delegacia, o personal, né? O personal parece que tem borracha fraca, né, gente? Aí o que que aconteceu? Deu-lhe uma surra no mendigo. Foi certo, gente? Não foi, por quê? Porque ela quem chamou ele, entendeu? Quem traiu foi ela, gente. Foi ela. Ela é a traidora. Entende? Não tem essa história de dizer que foi surto, não, gente. Ela deu a marmita pro mendigo porque quis, sabe? Ela tem tara. Tem mulher que tem tara nessas coisas, né? Eu não tenho. Tenho certeza que muitas das meninas não têm também. Mas ela tem, né? E ela não quer assumir. E o personal não quer assumir o chifre, gente. Ele não quer assumir o chifre. Aí fica inventando isso. Ele também tá ganhando din-din, né? E a Sandra, a traidora, também tá ganhando dinheiro nisso. E ela ainda... Gente, e ela ainda fala, né? Ela... Nos stories. Ela dizendo que as mulheres têm que se unir. Mas unir pra chifrar o marido? Não, minha filha. Pera aí. A gente... É... Por exemplo. Eu defendo mulher. Mas quando a mulher tem razão. Entendeu? Mas não você, Sandra. Que deu porque quis. Você deu porque quis. Não venha dizer que foi surtada. Que eu não acredito nisso. E a partir do momento que joga na Medina. Você tem direito de ouvir o que as pessoas dizem. Aí quer dizer que agora, gente. A gente tem que apoiar... A gente que é mulher tem que apoiar... Ela abordar qualquer homem. E outra coisa. Vocês já pensaram, gente. Que foi o mendigo, né? Mas poderia ter sido qualquer outra pessoa. E quem garante se ela não fez isso com outras pessoas? Né? Só sei que o personal tá ganhando dinheiro. Sandra tá querendo um pedaço do bolo também, né? E o mendigo também ganhou uma parte. E foi bom, gente. Pra vida dele. Ela ter chamado ele pra fazer vucu-vucu. Porque ele encontrou quem investisse nele, né? Ela pensava que ia encontrar o mendigo, gente. Que não soubesse falar. Que não soubesse se expressar. Mas ela se cortou tosinha. Por quê? Porque ele sabe se expressar. Ele sabe conversar direito. Entendeu? Eu não tô defendendo ninguém, gente. Antes que venham dizer nos comentários. Eu só acho que ela traiu porque quis. Entendeu? Traiu porque quis. E parece que o personal não tá gostando muito. Do mendigo tá prosperando, né? Mas por que que ele não pode prosperar? Ele pode prosperar sim. Ainda bem que ele saiu da rua. Porque ninguém merece viver na rua. Ninguém. E tá aí o personal com a esposa, né? E tô sabendo também que o seu personal, ela abriu uma queixa pra ele, gente. No Maria da Penha. Muito antes, sabe? E parece que... Eu não sei, gente. Como foi? Teve uma confusão com eles. Ela abriu, né? Muito antes de conhecer o mendigo. Mas parece que ela tirou a queixa. Se eu não me engano. Mas tem isso aí dela. Da Sandra. Contra o Eduardo. E agora o Eduardo que aceite o chifre, né? Aí quer passar pra pessoa uma coisa que... Que não é. As pessoas dizendo... Ah, mas a Sandra é muito linda. Gente, eu não achei ela bonita. Sim, tem um corpo legal. Beleza. Mas não é... Não é o último biscoito do pacote, né? Ixi, gente. O último biscoito do pacote é quebrado. Eu acho que ela é assim. Então, gente. É o que eu acho. E a mulher tá lá querendo se vitimizar, né? Ela quer ser a vítima da circunstância. Mas será que isso... Gente... Mas será que o pessoal vai cair na lábia dela? Será? Eu não caio, gente. Eu não caio. Vou falar aqui. Ela foi, gente. 100% de certeza que ela foi porque quis. Ela tentara. Entendeu? E o seu personal que se cuide, viu? Porque quem trai uma vez, meu filho, trai várias vezes. E a mulher, quando ela quer ser... Ela quer ser errada. Ela é pior do que homem errado, viu? Você fique sabendo disso. Pois é isso, gente. Beijão. Fica...